Fala galera, Damys aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e finalmente como vocês pediram né, estão aí pentelhando, brincadeira, mas estão aí pedindo mesmo, War Thunder. Bom, tava pensando né, do que fazer em relação ao jogo, que vídeo trazer, eis que, bom, vendo o evento de hoje aqui rolando, Battle of the Bulge, vendo aqui o Speedfire Mark 9, coisa e tal, bom, enfim, um avião né, que antes era muito roubado por atingir altíssimas né, grandes altitudes na verdade, e enfim, o que levou mesmo até a Gaijin retirar esse mesmo avião, de premium, que esse avião existia como premium do lado dos americanos, então quem tem, tem, quem não tem, não tem mais, então como vocês podem ver aqui, então todo, ele tá todo completo também, tudo no máximo, por assim dizer, e vamos ver, né, nessa batalha of the Bulge, como é que a gente se sai contra os G6, G10, Fockewulf, já volta aí. Vamos lá galera, de volta, agora com a partida, muitos Typhoons, vamos ver, nossa, nosso time tá, enfim, nunca confunda o Shift com o W, começamos bem, diga-se de passar, e dois minutos pra consertar. Ai meu Deus do céu, deixa eu começar comigo, galera, é que vou dar um corte de volta quando voltar ao normal, aí. Bom galera, depois da anubada, né, daí, né, tava, confundiu o Shift com o W, né, achando que o XW tava acelerando, enquanto que o W tá enfiando a força na pista, né, agora de volta aos Ares. Não vou subir muito, vou subir, acho que vou tentar subir uns 3 mil pelo menos, não vou chegar a 6 mil, porque também o nosso time tem 4 a mais, é muita gente, acho que chega a ser até uma breve covardia. Vamos ver nossa angulação aqui, botar uns 20 graus e vambora, cai dentro. Lembrando, galera, que, é, o Spitfire possui, são 4 metralhadores de 7.7 milímetros, 2 canhões de 20 milímetros com 240 balas no total. Uma boa munição é pra combater fighters, não bombers, né, ou então até mesmo até, acho que nem tanto no MA410. No MA410 você tem que mirar bem mesmo no motor pra poder, ou na asa, pra poder criar um dano legal. Atirar na cauda, é, 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 é besteira. Ah, é lá, é shitfire, olha o cara falando que o Spitfire é shitfire. Hahahaha Oh, uns 3 mil aqui, agora a gente vai, vai, continua subindo, mas continua subindo de uma maneira mais comedida. Nossa, olha a nuvem nos inimigos, tudo Obviamente mais alto que eu Mas eu tô um pouco pra trás A galera toda foi pra esquerda aqui Ninguém deu muita bola pro outro lado O que se a minha corsa não deve aprontar? Vai beijar o chão? Não Vamos andar a breve mais Mexidozinho aqui, turbulência Entrando no meio das nuvens Cara, tudo bem, tem os pontos vermelhos e tal Mas toda vez que eu entro no meio das nuvens eu perco a referência É sinistro Será que eu vou no bar muito ainda? Não sei, é uma boa pergunta Fica muito tempo sem jogar, trabalhando bastante Aí você joga um pouco mais de World of Tanks Além de ser um jogo legal, bacana É um jogo que é rápido Então é mais fácil você gravar E aqui vamos tentar mergulhar nesse Internals Olha, fecha o motor Fazer uma curvinha mais fechada pra perder um pouquinho de velocidade Deixa o flap de lane um pouquinho abaixado E agora a gente vai nele É minha com essas ideias Eu pensei que era o fuckwoofer Pô, tô ceguinho Ó, vamos lá Vez de ganha, hein Acertei o tanque de óleo dele Agora a gente vai lidar com as artilharias Artilharias, ah, é antiaéreo Não é o artilharia do Vartander não Nossa, tem um Eu senti uma Isso, eu senti uma rajada de Canhão de 20 milímetros aqui Que gelou até a alma Ai, cara Ai, puta Se lembra dessa artilharia aí Os camarada aqui perdeu o motor Graças a mim Não, bateu, vai bater Ai, nossa senhora Meu pai do céu Amado Gostoso Tudo que dá direito Pela madrugada Que furada que eu fiz Quase que eu faço uma cagada magistral Ó, ó Eu tô muito cego, galera Eu desacostumei Legal Aí se vai o campeão Aê, quebrou asas e foi Caiu Aê, matei um Uhul Tem mais um aqui Pega o fuckwulf Ó o turner do gostoso Como é que faz O Spitfire é muito bom Nesse sentido Então o fuckwulf Vindo naquela direção Tem muitos inimigos Na verdade tem muitos Não tem um não Tem uma renca Vamos tentar pegar Esse camarada aqui Ih, tá sem motor O Lorde Matei mais um Matei mais um Na passada Tem que se ligar Aqui em cima Bf109 Tem um Spitfire Junto com ele Mas tem que ficar ligado Não pode vacilar Ó Deixa eu ver Como é que tá isso aqui Isso aqui tá alto O cara ficou ali no chão Então Tá aí Fomos fazer o trabalho dele Vamos ver Ué Eu matei um Só Pensei que eu tinha matado dois Então eu ganhei uma assistance Naquela hora Tudo bem Faz parte Tem muita gente aí Eu devo estar com munição Baixa também O que é um problema Nossa galera Eu fui muito seco ali No M.A.410 Putz Eu quase Fiz o que eu não gostaria De ter feito Dark Ram Bf109 caiu ali Ariou Tem uns cara Aqui Isso Tem uns cara Aqui em cima O maluco tá Enfim Tá falecido Já Agora tem que achar Banana Banana VG Harpia Man Borax E Best Na verdade Um tá Aqui em cima Best É o Happy Man também O Happy Man Não É o Happy Day Então Usar a velocidade Que nós temos aqui Pra ganhar uma altitude Water Overheated Não pode segurar o app Espera aí Espera aí Espera aí Uuu Olha o banana Oi banana Tá vindo seco né Então vamos fazer uma curvinha Galera Defendendo Olha Isso O cara é bom O cara tentou aqui O cara do time tentou avisar aqui Mas eu vi Enfim galera É Tentei fazer uma melhor Mas tem porque eu não tô jogando Tirei que voltar a pegar a prática Mas o Hortano infelizmente Ele tá no meu limite Em questão de De jogo Porque Não tem muita coisa pra mim Pra eu conhecer Entendeu E muita coisa Eu já fiz de vídeo Já no Já fiz os vídeos pro canal Tem coisa antiga lá Que Pô Totalmente é válida Dos dias de hoje Então Pra quem tem dúvida Pode dar uma olhada lá Nos vídeos anteriores do canal Vale a pena E É isso Esse é o vídeo Eu vou trazer hoje Pra sábado ainda E pra amanhã Vamos ver se ainda Até amanhã Pelo menos até amanhã A noite eu recebo os vídeos Pro top 10 Hein galera Vamos lá hein Então muito obrigado a todos vocês Esquece de dar aquela curtida Favoritada Conhecer minha fanpage No facebook também Pra poder Ter Todas as informações né Às vezes quando você Não recebe o vídeo No seu inbox E é isso Então Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Valeu Falou